Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma receita do canal Delícias da Cíntia Nossa receita de hoje é um salgado fácil, feito com uma massa de apenas dois ingredientes Super crocante, rápido de fazer e que fica delicioso Surpreenda a sua família nesse Natal ou Ano Novo com um lanche gostoso Sem ficar muito tempo na cozinha e que depois que você fizer essa receita Ela vai fazer parte do seu cardápio o ano inteiro Então fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe E vamos à receita! Em uma tigela, coloque 500 gramas de farinha de trigo sem fermento 400 gramas de maionese de sua preferência Amasse com as mãos até que toda a farinha esteja incorporada Pessoal, aqui em casa no Natal é uma ceia tradicional Mas no Ano Novo é uma ceia com aperitivos, petiscos, salgados Conta para mim aí nos comentários qual a tradição da sua família E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito E compartilhar essa receita com a família e com os amigos Coloque a massa em um saco plástico E leve para descansar na geladeira por 30 minutos Após esse tempo, retire a massa da geladeira Polvilhe farinha na bancada E abra a massa com o auxílio de um rolo Até a espessura aproximada de 3 milímetros Corte a massa no tamanho que desejar Eu vou utilizar uma taça de sobremesa com 11 centímetros de diâmetro Pegue cada um dos pedaços e recheie com o recheio de sua preferência Estou utilizando frango desfiado e queijo Feche apertando bem toda a volta Finalize apertando os dois lados com o garfo Para que não abram na hora de assar Acomode os pastéis em uma forma Bata uma gema Pincele nos pastéis E leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por 20 minutos Ou até que estejam dourados Para fazer enroladinhos com a mesma massa Abra a massa até a espessura aproximada de 5 milímetros Corte a massa no tamanho da salsicha Enrole a salsicha na massa Aperte bem Rolhe na bancada pressionando para que a massa não abra na hora de assar Corte ao meio ou em três partes Acomode em uma forma Pincele a gema Pincele a gema batida E leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por 15 minutos ou até que estejam dourados E estão prontos nossos salgados E estão prontos nossos salgados Lindos, deliciosos e perfeitos para o lanche Ou até mesmo para fazer uma ceia de Natal ou de Ano Novo com aperitivos E para qualquer festa Pessoal, olhem como fica este pastelzinho Super crocante e sequinho por fora E com esse queijinho dentro Não há quem resista Não esquece de deixar o seu like E o seu comentário E se ainda não for inscrito Se inscreva no canal E ative o sininho para não perder nenhuma de nossas delícias Obrigada por assistir E até a próxima receita E até a próxima